Bem-vindo de volta ao canal da Arquiteta! Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo do design de interiores industrial, um estilo que combina estética bruta com sofisticação urbana, criando espaços cheios de caráter e charme. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever para mais inspirações de design. O design industrial tem suas raízes na revolução industrial, onde fábricas e urbanização moldaram o ambiente das cidades. Este estilo captura a beleza utilitária, misturando diversos elementos de forma harmoniosa. O que torna o design industrial tão fascinante é o uso de materiais brutos, grandes espaços adertos e uma estética ousada, porém refinada. Vamos explorar os elementos que definem o design industrial e entender por que ele é mais do que uma tendência. É uma expressão das cidades que o inspiraram. Uma das principais características do design industrial é sua arquitetura marcante. Imagine espaços amplos com tetos altos que dão uma sensação de grandeza. Os materiais usados, como tijolos expostos, concreto e metal, são deixados em seu estado natural, mostrando suas texturas e imperfeições. Esse visual inacabado é intencional e celebra a beleza das imperfeições. Essa rusticidade dá personalidade e profundidade ao ambiente, tornando-o autêntico e único. Outro elemento definidor é a exposição da estrutura arquitetônica. Tubulações, vidas de aço e dutos de ventilação geralmente ficam visíveis, transformando-se em componentes decorativos. Esses elementos, que normalmente seriam escondidos, são uma parte essencial do estilo industrial. Ambientes adertos com grandes janelas não só inundam o espaço com luz natural, mas também criam uma conexão com as paisagens urbanas. O design industrial destaca não apenas materiais brutos, mas também suas raízes históricas. A iluminação tem um papel fundamental nesse estilo, tanto pela sua função quanto pela estética. Luminar as industriais, feitas de metal ou vidro, são peças centrais. Lustres com cúpulas de metal, lâmpadas expostas e designs em gaiolas são escolhas populares. Essas luminárias não só iluminam o espaço, mas também realçam características arquitetônicas. Durante o dia, grandes janelas maximizam a luz natural e, à noite, a iluminação suave cria um ambiente acolhedor. Isso resulta em um equilíbrio perfeito entre forma e função. Agora, vamos falar sobre a paleta de cores. Tons neutros como cinza, preto e branco formam a base do design industrial, criando um visual limpo e descomplicado. Mas também há espaço para tons mais ousados, como azuis industriais profundos ou tons terrosos. Essas cores adicionam profundidade e personalidade, contrastando com os materiais brutos. Às vezes, toques de cores vibrantes aparecem para quebrar a neutralidade e dar vida ao espaço. Móveis no design industrial são tanto funcionais quanto artísticos. Minimalistas e diretos, eles costumam ser feitos de metal e madeira, especialmente a madeira de demolição. Sofás de couro são peças icônicas que se integram perfeitamente ao estilo. O que diferencia os móveis industriais é a mistura de materiais. Estruturas de metal podem sustentar tampos de madeira, criando uma combinação interessante de texturas. Parafusos e ferragens expostos não só são funcionais, mas também fazem parte da estética. Esses detalhes conferem autenticidade e um toque cru que eleva o ambiente. Em termos de arte e acessórios, o design industrial se apoia fortemente em elementos vintage. Tuacas antigas, peças arquitetônicas recuperadas e malas de couro desgastado trazem história e personalidade. Você pode encontrar grandes pinturas abstratas ou posteres vintage que contam uma história. Cada peça adiciona profundidade e interesse ao ambiente, enriquecendo a narrativa visual. Outro elemento comum no design industrial são as prateleiras adertas. Feitas de metal ou madeira, elas servem como estantes, prateleiras de cozinha ou até mesmo armários, promovendo organização sem perder o estilo. Tapetes também têm um papel importante, suavizando o ambiente e trazendo conforto. Tapetes artesanais, itens como plantas e tecidos de linho equilibram a rusticidade com o aconchego. Em exumo, o design industrial é uma celebração da resistência urbana e da adaptabilidade criativa. Ele encontra beleza nos materiais brutos e transforma elementos funcionais em partes essenciais do design. Esse estilo não é apenas visual, é uma expressão do passado, presente e futuro das cidades. Seja em lotes residenciais ou cafés modernos, o design industrial continua a evoluir, mostrando que a simplicidade pode ser tanto elegante quanto duradoura. Obrigado por estar conosco. Esperamos que você tenha se inspirado no mundo do design de interiores industrial. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais ideias de design. E até a próxima, que seus espaços reflitam a autenticidade e a engenhosidade do design industrial. Continue se inspirando! E até a próxima, que seus espaços refluxem! E até a próxima, que seus espaços refluxem! A CIDADE NO BRASIL 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 MINIMALISTAS E DIRETOS ELES COSTUMAM SER FEITOS DE METAL E MADEIRA ESPECIALMENTE A MADEIRA DE DEMOLIÇÃO SOFÁS DE COOURO SÃO PEÇAS ICONICAS QUE SE INTEGRAM PERFEITAMENTE AO STIL O QUE DIFERENCIA OS MÓVEIS INDUSTRIAIS É A MISTURA DE MATERIAIS ESTRUTURA DE METAL PODEM SUSTENTAR TAMPOS DE MADEIRA CRIANDO UMA COMBINAÇÃO INTERESSANTE DE TEXTURAS PARAFUSOS E FERRAGENS DETAILES EXPOSTOS NÃO SÓ SÃO FUNCIONAIS MAS TAMBÉM FAZEM PART DA ESTÉTICA ESSES DETALHES CONFEREM AUTENTICIDADE E UM TOQUE CRU QUE ELEVA O AMBIENTE EM TERMOS DE ARTE E ACCESSÓRIOS O DESIGN INDUSTRIAL SE APOIA FORTEMENTE EM ELEMENTOS VINTAGE TOACAS ANTIGAS PEÇAS ARQUITETÔNICAS RECUPERADAS E MALAS DE COOURO DESGASTADO TRAZEM HISTÓRIA E PERSONALIDADE VOCÊ PODE ENCONTRAR GRANDES PINTURAS ABSTRATAS OU POSTERES VINTAGE QUE CONTAM UMA HISTÓRIA CADA PEÇA ADICIONA PROFUNDIDADE E INTERESSE AO AMBIENTE ENRIQUECENDO A NARRATIVA VISUAL OUTRO ELEMENTO COMUM NO DESIGN INDUSTRIAL SÃO AS PRATELEIRAS ADERTAS SEITAS DE METAL OU MADEIRA ELAS SERVEM COMO ESTANTES PRATELEIRAS DE COZINHA OU ATÉ MESMO ARMÁRIOS PROMOVENDO ORGANIZAÇÃO SEM TERDER O ESTIL TAPETES TAMBÉM TEM UM PAPEL IMPORTANTE SUAVISANDO O AMBIENTE E TRAZENDO CONFORTO TAPETES ARTESANAIS ITENS COMO PLANTAS E TECIDOS DE LINHO EQUILIBRAM A RUSTICIDADE COM ACONCHEGO EM EXUMO O DESIGN INDUSTRIAL É UMA CELEBRAÇÃO DA RESISTÊNCIA URBANA E DA ADAPTABILIDADE CRIATIVA ELE ENCONTRA BELEZA NOS MATERIAIS BRUTOS E TRANSFORMA ELEMENTOS FUNCIONAIS EM PARTE ESSENCIAIS DO DESIGN ESSE ESTILO NÃO É APENAS VISUAL É UMA EXPRESSÃO DO PASSADO PRESENTE E FUTURO DAS CIDADES SEJA EM LOFTS RESIDENCIAIS O CAFÉS MODERNOS O DESIGN INDUSTRIAL CONTINUA A EVOLUIR MOSTRANDO QUE A SIMPLICIDADE PODE SER TANTO ELEGANTE QUANTO DURADORA OBRIGADO POR ESTAR CONOSCO ESPERAMOS QUE VOCÊ TENHA SE INSPIRADO NO MUNDO DO DESIGN DE INTERIORES INDUSTRIAL NÃO SE ESQUEÇA DE SE INSCREVER NO CANAL PARA MAIS IDEIAS DE DESIGN E ATÉ A PRÓXIMA QUE SEUS ESPAÇOS REFLITAM A AUTENTICIDADE E A ENGENHOSIDADE DO DESIGN INDUSTRIAL CONTINUE SE INSPIRANDO MULTIPLE ACTION ENGENCY UNIVERSITY MULTIPLE ACTION MULTIPLE ACTION MULTIPLE ACTION MULTIPLE ACTION ENGENCY MULTIPLE ACTION Amém.